Pai e o Senhor Jesus, aqui é o irmão Josivão do canal Josivão Tocha, graças a Deus nós pregamos a palavra de Deus e também nós estamos aqui hoje fazendo, limpando o peixinho para o almoço, viu? Deus seja louvado, meus irmãos a Bíblia diz, pois tudo que tem fôlego louva ao Senhor, louvai ao Senhor Salmo 150, o último verso do Salmo, louvar ao Senhor é maravilhoso, viu? Aqui nós estamos felizes, alegres e que Deus possa estar te abençoando, abençoando a tua vida abençoando a tua família, no nome do Senhor Não esqueça de assistir os nossos vídeos, de compartilhar eles aí, no nome de Jesus O peixe aqui está fresquinho, está vivinho, viu? Está vivinho, nós estamos agora, acabando de matar ele agora, viu? Vamos matar ele agora, graças a Deus por isso Estão aqui abrindo ele, podem limpar ele, entendeu? Que é benção, no nome de Jesus Estão aqui abrindo ele agora Está até se batendo aí, os irmãos estão vendo? Estão vendo? Peixe é benção, peixe é benção E Jesus é soberano na nossa vida Seja onde você estiver aí, alega a sua alma Tenha fé, tenha esperança Deus está no controle de todas as coisas, viu? É Deus quem domina todas as coisas, viu? Amém? Nós não só prega não Nós só regozinhamos Aleluia! Falamos da bondade de Deus Um abraço para todos vocês Compartilha aí, irmão Compartilha no nosso canal Assista os vídeos aí No nome do Senhor Jesus, viu? No nome do Senhor Jesus Deus criou todas as coisas Tudo bem Aqueles que amam ele Que Deus possa estar te renovando E as tuas forças Sendo renovada No nome glorioso do Senhor Jesus Para a glória de Deus Deus tem nos abençoado Tem guardado a minha vida Guardado a tua vida Para a glória de Deus Tudo é para a glória de Deus Deus abençoado o Senhor Jesus Obrigado.